Olá pessoas, estamos aqui com mais Mademo E dessa vez é um jogo de fazendinha de vampiros Exatamente Um jogo de fazendinha de vampiros Estamos com Mademo, vamos lá Pior que o mais engraçado Ai que coisa fofa Ai meu Deus, acho que o estilo 1 Nossa, olha isso Que graça Vamos ver Ah, não vou ficar traduzendo não, gente Ah, farming fast Ah, por isso que tem demo Meu Deus, que susto Deixa eu mexer no negócio aqui Settings, era isso que eu queria Não, não vou olhar isso agora não Player Tem local co-op Tem co-op local, cara Um pode ser o jogador E o outro pode ser o bichinho Ah não, é isso que eu quero mexer agora não Putz Ela pode mexer nisso? Eu quero mexer no som Ou será que eu vou ter que diminuir no próprio No próprio ABS Bom, vamos lá Olha, alguém pode ser ele Olha, alguém pode ser ele Olha, carinho, um gatinho Ele tá ronronando Meu Deus Como é? Ele vai sentar comigo? Não Sentou Tá ronronando Ai que graça, gente Dá pra correr? Pera, agora, agora Não, vamos lá Agora vamos olhar isso aqui Power wheel Move Journal Decorate Customize Zoom in, zoom out Menu Put inventory Cancel Interact inventory 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 Tem poderes Ah não Olha isso Meu Deus do céu Não acredito nisso Eu virei um fã Esse do teu Não tenho reflexo Será que dá pra sentar aqui? Ah, ele te cheira Ah, meu Deus do céu Dá licença Olá Legal que ela não parece Legal que ela não parece nada Com a imagem Que botaram dela Eu vejo que essa Esse lugar não é mais abandonado Você é parente do Drácula Não é? Eu sou Fiona Webb Eu vejo O Coven das Bruxas Não, vai abrir Aqui há Faz três E eu me pergunto se esse lugar Funcionaria sem medo O que é? O que é? O que é? O que é? Nós Ah A cidade está fechada para renovações Provavelmente A Dema não vai deixar juntar a nossa cidade Só manter Ou só a fazendinha por enquanto Ou seja, esse tema é só da fazendinha Ela deu Olha só Ah Então Ar dissa O disposto An rotary Olimpais 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 A67 Um É É Um E Ele tem... Se você tem itens pra competição, deu coelho árbitro. Você conhece o do Chester? Chester. É um chest. O vox. Chester. Chest. Chest é baú. Então o nome dele pode ser... Bowser. Tá. Desculpa. Ah, qualquer item que eu queria vender. Ela vai ficar de olho lá, pra poder ou não ir pra lá. Boa noite. Ok. Olá, cidadão de Moonlight Peaks. Como você já sabe, Moonlight Peaks tá agora participando de uma competição de farming. Com outras cidades e sua sustentência crucial. Precisamos de 6 Fiber, 9 Wood e 3 Stone. E aí, manda pro Yabiz, da Magic Toad. Oh! Fiber, Wood, Stone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, parece ser só Coisa de O que é isso aqui então Caceta, isso aqui Ah, pera Estarinha Vou ler a estarinha não Tem impressão minha Ou meu ex ficou Dourado Vem cá, vem cá, vem cá Eu não consigo pegar não Não, eu não consigo chegar ali Olha, ganha em seed De quantos wood eu preciso mesmo? Preciso de nove Vamos lá, vamos pegar mais Eu acho que não tem como correr Peguei um ovo Eu não quero Eu não quero destruir as outras árvores Agora Mas não tem uma galinha ali Aqui é hardwood Não, é isso que eu quero Uma wood Porcaria É isso aí Eu quero preciso de fiber Fiber talvez Sabia Tinha um scythe Olha, olha, olha Ah tá Esse aqui não tem nada Então esse aqui que é o fiber O que foi aranha? O que você quer? O que você quer? Deixar o saco? Uma galinha Uma galinha Uma galinha Fazer carinha na galinha Hehehehehehe Ai meu deus Agora fazer stones Riders On the stone Desse Picaxie Mas cadê os stones? Ah, tem uma stone aqui Ó Tem uma stone aqui Eu não consigo andar direito Peraí Tô vendo uma cauda ali na direita Que que é aquilo? O que? O que? Que goat? E que bucha é esse, gente? Que loucura Que isso? Oh meu deus Que é um golem bonitinho Que é um golem bonitinho Ai gente Eu tô adorando isso É um spin É um spin É um Ué Ah, tá Desculpa Ele não tá gostando disso Ele tá com medo Porque eu tô com um negócio de minerar E ele é um golem Tadinho do golem Não fica assim golem Pera, pera, pera Tá O que eu gosto de fazer? Olha, olha Tem coisa ali pra lá Pera, pera Pera O que é isso aqui? Deixa eu passar Deixa eu passar Ai Meu deus a grana Muita grana E grana Meu filho eu não consigo correr então Oi tio É É Completar a quest Obrigado Amanhã vai ter outro Mas eu não quero dormir agora não Vamos ver O que dá pra fazer Oh meu deus Oh meu deus Não, pera Não, esse aqui Tô doido Olha Olha Iron War Pô, dá pra fish Um fishalar Dá licença Olá Olha, um peixe, um peixe, um peixe Ah, ele meteu o pé Ele ficou com medo? Olha, um peixe, um peixe Peixe Aham Ele pega logo Pegou Que bonitinho Olha, ele dá mano esse consumido Um peixe mesmo que ele Nossa, que louco bonita nessa água, mano É porque eu tô bem na frente, desculpa Olha, pera aí Não sei se vocês conseguem Pô, eu não consigo mostrar porque eu tô bem na frente Toma aí Eu tô tentando mostrar, deixa eu ver se eu vim pra cá Não, a porcaria da lua me segue Eu tô bem na frente da lua, mas ela tá bonitona Eu posso pegar aqui Não Não Pronto Blackberry Eu que eu não sei Ali, ele seria pra vender, né Eu não quero vender Eu já fiz a minha missão Noite 1 de 30 Olha, dá pra cafetar coisa Fences, furniture Ai que bonito Olha, olha, olha Dá pra fazer... Ah, dá pra fazer muito decoração Ai que coisa fofa Eu vejo a decoração que tá abaixo Debaixo pra cima eu gosto Eu não sou muito de decorar não, sinceramente Eu sou um tipo de pessoa que eu não sou... Tipo, ah... Vou decorar isso, decorar aqui, mano Não sei lá Peraí, mas esses benches tão bonitos Pranta... Ah, prantinha Aham... 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 Eu preciso de Woody Ryan Bar Mano, se eu pegar mais Stone Eu posso fazer um Furnace Porque eu acho que tá faltando isso Deixa eu ver isso aqui Hum, dá pra fazer... ok Tem um Chester aí Tem um Chester aí pra vender Tem um Well aqui pra eu pegar água Eu não vi o Ticklein Cooper A minha galinha bonitinha tá onde? Ela tá mimindo aonde, hein? Minha senhora Minha senhora Onde você tá dormindo aí? Ah, não Tem aqui, ó Ticklein Cooper aqui Despedido Eu ouvi um barulho tipo... Eu não tenho Furnace Furnace eu preciso de mais Stone, né? Ó... Vamos pegar mais Stone Bom, como a Demo, né? Então vamos pegar mais Stone Eu não posso não, então... Apesar que eu tô gostando Que eles não tão segurando tanto minha mão assim Então eu posso fazer... Talvez fazer uma Furnace Agora, se eles tiverem aquela coisa tipo Ah... Vai ser um... Uma coisa de pusca pra você fazer Ok Agora como é que eu faço? Pega o inventory Nossa, quanta coisa que eu tenho no inventário, ó Vou place aqui Pronto Nossa, tá bem... Bem smooth Tá bem de boa Tem Customize Decorate Customize Customize o quê? Ai... Qual cor que eu quero? Ai, que cor linda Eu quero Blue Wall No Black Roof? Não Blue Roof? E agora... Tem um Dark Blue, né? Grey, Yellow, Red, Purple Deixa eu botar um Blue Roof E um Dark Blue Olha que coisa linda Como funciona melhor? Acho que esse aqui... Esse aqui ficou mais bonito Isso aqui dá pra fazer outros resources É esse aqui Preciso de mais Iron War Olha, eu já quero fazer coisa que não... Ninguém pediu Mas é porque eu quero fazer... Chest Eu preciso de Iron Bar e Wood Eu preciso pegar... Droga Iron War Eu vi um Iron War pra cá Olha ali Olha ali Olha ali Dá licença, com licença Com licença Que... 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 Por que que... Por que que eu tô ouvindo... Ronronar? O que que tá acontecendo? Mano... Um Ronrona... Um Ronrona... Muito alto O que é isso? O que que é isso? O que é isso, Jesus Cristo? Como que tá esse barulheiro aqui? barulheira mano eu acho que eu preciso de mais iron war onde que eu posso pegar temi 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 dá licença dá licença que eu não quero ficar destruindo vocês não mais wood não é o wood que me deu, me deu soft wood, não era isso que eu queria, que era um wood normal me deu um wood, um ah desculpa, eu não tinha que fazer mais, então é isso aqui que eu tenho que destruir não é isso, agora sim um iron bar, desculpa, e quando eu fizer um iron bar eu vou poder fazer um chest e eu vou poder botar tudo que eu quero já fez? já tá pronto? já fez? já tá pronto? eu quero tentar fazer magia não sei as magias que eu tenho, lepleixo, é pra hum é pá, 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 pá ai que maneiro já puxei aqui mano, não é possível que eu esteja demorando isso tudo, eu não consigo nem ver quanto vai demorar? ai, 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 daqui a pouco já vai virar dia, vou ter que dormir bora, 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 bora ainda mais porque se eu tentar fazer isso aqui é um leque, né? É soft wood ou wood tenta pegar mais, vou lá Foi, terminou ali o bar, o iron bar Pronto, vou fazer o chest Agora vou fazer o chest, vou botar aqui desse lado Vou botar tudo Apesar de que não tem espaço Coisas que só tem um Eu posso deixar Coisas que tem vários Pronto Ok, deixa eu ver se ele aceita Não, ele não aceita Olha, Stone Iron bar Ele não aceita Então essas coisas Eu não posso deixar no chest não Vou deixar Vou deixar só essas cartas Que eu não vou usar tão cedo A capta também vai Acho que Essas tulipas Esses troços tão Vou deixar Vamos lá Porque aqui é Agora pode Isso eu achei errado Eles deviam colocar Deixa eu pegar mais wood Eles deviam colocar Deixar você pegar as coisas Diretamente do seu Chest Pô Vou te falar Uma demo Tá muito Muito Assim Bem bom de jogar, tá ligado? Tipo Às vezes eu tenho alguns problemas Em fazer as coisas Em alguns jogos de fazendinha Mas esse aqui tá, ó Uma delícia Dá pra fazer isso aqui E isso aqui Não vou fazer aquilo ali não Vou fazer isso aqui primeiro Vou botar aqui Pronto Vou botar mais ervas Ervas daninhas Tá bom Como eu tenho que estar comigo amanhã Deixa eu ver se eu consigo dormir Vamos dormir Pra vir amanhã e eu ter Missão pra fazer Ah, eu poderia ter deixado Botado dinheiro Dinheiro Oh Vou botar as coisas lá Não vale a pena? Dinheiro pra quê? Pra quê o dinheiro? Pera Próximo Esse aqui Onion Eggplant Blueberry N개 N개 Nga 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 Em Não é isso. Eu quero saber... Aqui. Herb Garden. Aquilo ali não é... Não é pra eu botar coisa. É pra ervas. O que é o Water? Eu não sabia disso. O meu pai. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Um. Dois. É uma menina. Que lugar... Desculpa. Tu feicou bem ali no meio, garoto. Porra. Tá reclamando? Tudo na tua cara. Onion... Eu preciso de onion and blueberry, não é? Mas eu não acho que você quer vender. Ok. Ok. Então eu já botei eggplant. Eggplant eu já botei ele pra plantar. Onion and blueberry. Onion and blueberry são 14. Onion são mais 6. Vamos lá. O que é que eu tô fazendo aí dentro? Vem cá. O que é que eu tô fazendo aí dentro? 5... 6... Aqui tem 12, né? O que é que eu tô ouvindo esse barulho? 2... 3... 4... 5... 3... 7... 1... 3... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... Tá, ok. Agora eu preciso de 14 blueberries, não é? É blackberry. Meu Deus do céu. Não lembro mais nada. Tia, me vende alguma coisa aí. O que eu posso comprar? Aqui, ó. Seeds. O que é isso, gente? A blueberry precisa de 14. A blueberry precisa de 14. от 6... 10... 10... 11... 13... 14.... 1... E o onion. O onion. O onion. Ó! Quanto tempo leva? Ah, tem continuo. Ótimo. É só apertar o ar. Putz, que delícia. Que bem otimizado. Ai, que delícia. Só apertando o ar ele já vai. Pô, cara, era isso que eu queria, sinceramente. Aqui, se você vai apertar o ar, ele vai molhando. Meu filho, sai daí, cara. Eu tô tentando molhar as plantas. Tu ainda reclama. Que coisa. Poxa. Você quer atenção? Você quer atenção? Oh, meu Deus. O que é isso? Ah, que susto. Eu achei que ele ia me dar um negócio pra fazer a missão. Eu ia chorar de ódio. Mano, eu acho que vou ter que começar a vender coisa, hein? Começar a botar coisa pra vender. Vamos ver. Vou pegar aqui. Mas, sabe, vende as coisas que não são mais necessárias. Apesar do que é aquilo aqui? Ah, mano. O lipo aqui. Vamos ver se eu tô na esquina. Vamos lá. Vai, vende, vende. 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 Vende isso aqui também. Eu quero. Um que é a planta. Com moda de plantas. Vamos vender isso aqui também. Espera ali. Já vendeu? Ou só vai vender amanhã? Eu sei que eu não tô entendendo ainda. Dá pra fazer aqui Workbench Eu já tenho um workbench, é isso aqui Meu Deus, que surto É de porcaria É um número pra ser de wood Bom, pega mais wood O pior que tem é essa wood aqui Parece ser bonita Será que eu destruvo? Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Onde que eu boto? Vou botar... Agora eu tô botando tudo pra cá, né? Botar as coisas no lado alto melhor Meus filhos Meus filhos O que? O que eu vou fazer, hein, gente? Olha, dá pra fazer fabric Olha, dá pra mexer Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Não, mano Não vou ficar lendo história não Desculpa, tô sem paciência Tô sem paciência Deixa eu ler o meio Deixa eu ler o meio aqui É louco E vou botar tudo E vou botar tudo que eu tenho Aqui Dane-se Vou ficar com esses Vou ficar com esses seeds Aqui não Vou fazer igual eu faço no Dream Life Valley Tudo que eu recebo de seed Tudo que eu recebo de seed Eu planto Olha, olha Olha O fato de aqui Tem um rum 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 tum altíssimo Por que? Não faz sentido o que tem ali Olha Olha Olha, o tempo tá passando rápido. 10h20 da noite já. Por que que tá rumo andando ali, cara? Por quê? Nervoso. Vai, Celso. Vai, Celso. Hora de rumo andando aqui. Tá me dando nervoso já. Para. Para. É só aqui, mano. O quê? E... Pera. Vamos lá. Vamos botar o Bandrake. Tá. Aí, agora. Pumpkin. Vou levantar tudo. Dá licença. Ó, tu fica aí no meio. Eu vou cagar você de novo. Você vai reclamar. Blueberry. Não. Não Blueberry, não. Blackberry, não? Será que tem mais seeds aqui, ó? Não sei se é... Se é... Mas tem herbs ali também, né? Ashtree seeds. Meu Deus. Bird tree. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Para, 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 para. Eu acabei de lembrar de uma coisa muito interessante. Não, acho que aqui não precisa. Eu tenho... Uma magia para fazer meus crops aumentarem, a passarem rápido. Não é? Dá licença. Deixa eu... Eu vou, eu vou testar. Vou testar Ah, ok Ah, meu Deus Eu tinha esquecido disso Ah, poxa, não dá pra voar ali Uma pena Pô, mas é bem mais rápido Por isso que não corre Spell Spell para Instantly mature Your crops Ah, dá um Nossa, 275 Ah Ok Maturiato Vou pegar a Anya aqui Aqui Olha uma mandrake Dá pra botar em alguns então Pro sapo já Não é pra botar não Pro sapo Não, dá falta, acho que é porque falta Bom, não tem um troço Não tem nada Dá licença Vou vender mais coisa aqui Isso aqui Não, tá bom Tem que sair Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Dormir pra passar o tempo E como é demo Eu tô querendo pelo menos fazer Vou fazer a primeira Pelo menos essa Olha, olha, olha Paz, quanto duro Enxalá, quanto ouro Eu só quero pelo menos fazer essa segunda missão Para ver qual vai ser a terceira Eu não vou terminar não Porque eu sou daquele Que em jogos assim Tipo demos Em que você não vê fim Se você fica jogando muito tempo Ou melhor, eu Se você fica por muito tempo É Eu Me perdi Se eu fico por muito tempo jogando o jogo Essas demos assim Tipo eu tô fim Eu sinto como se eu Como é se estivesse gastando O meu tempo de jogatina Desse jogo em específico Porque aí Quando eu for lançar O jogo Eu vou ficar Ah Eu já fiz isso Sabe A minha tolerância Para tutoriais Em jogos Em que eu já joguei a demo É bem pequena Bem pequena Ainda mais se o tutorial Falar a mesma coisa Que eu joguei no jogo Isso aconteceu com O jogo na pitch O jogo na pitch do Switch Eu joguei ele A demo dele Ah mano, não quero fazer nada não Quero maturar isso aqui logo Vamos dormir É Eu joguei a demo dele E depois veio Veio o jogo A demo dele era tipo O começo do jogo Só que você não podia Usar o save Eu tinha que começar do zero Aí eu tive que jogar As mesmas fases de novo Da demo Não gostei nem um pouco Não maturou nada Ah, gente Olha só Me desculpa Mas eu não vou ficar aqui não Fazendo Fazendo isso Ainda mais porque Tipo Isso aqui poderia ter Se convertido em tempo Que eu estou jogando No jogo Full O game Meu veredito até agora Um jogo super divertidinho Super smooth Bem feito Assim, sabe Tipo até agora Pelo menos a parte de fazenda Muito bem otimizado Tem jogos Que eu já joguei De fazendinha Que não tem nesse nível Assim De facilidade Você pegar as coisas Colocar as coisas De você usar Assim Eles fizeram esse negócio Da água ali E de maturar as coisas Com a magia Assim Uma ideia genial Sinceramente E parece que ele vai ter Esse sistema De você fazer quests Então Grandes chances De eu comprar esse jogo Sinceramente Bom Mas por hoje é só Nos vemos na próxima Bye bye